Este é um sítio com uma grande concentração de fornos de cal. Até agora foram identificados sete fornos de cal, de meados do século I d.C. E não só temos os fornos, mas ainda temos as zonas de pedreira. É uma utilização muito intensiva, principalmente se pensarmos que ela está centrada só em meados do século I d.C. Tendendo à cronologia do sítio e à proximidade que tem com a cidade de Berja, antiga Pax Julia Romana, é possível, se não quase seguro, dizer que estaria relacionado com a própria construção da cidade de Berja como cidade em si. Porque uma cidade precisa de monumentos públicos, de fórum, termas. Com certeza, cidade só existe a partir do momento em que tem esse tipo de edifícios. E a construção desse tipo de edifícios, num tão curto espaço de tempo, só podia ser possível com uma grande produção de matérias-primas que permitissem a construção desse edifício.